Oceana Temos doce escondos Oceana Oceana Mostrando força Para destruir Temos doce escondos Oceana Oceana Por unlimited Oceana Out greatly Temos doce Para destruir Para a currícula e sua intenção Larga de orgário desco! Mostrando limpar de milhares Oceana Não, não Temos doce escondos As Pyro Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não.